Cultura Livre por Francisco El Hombre É um sorriso destemido Na praça De graça É cultura descongelada É um sorriso destemido É cultura descongelada 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 Isso é real Vejo que a chuva de fogo está por cair E ela vai, ela vai cair E vai levar tudo que é brilho pra bem longe da vida Pegue essa foda, pegue essa foda e fude andar Isso é real 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Cultura Livre começando, soltando as bruxas aqui com Francisco El Hombre, que está lançando esse disco, que é o primeiro disco, 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 que antes tem EP, e esse programa está cheio de coisas, além dessa banda maravilhosa que tem gente aqui falando na internet que vai ter um troço durante a transmissão, se você está em casa também não vai ter troço, segura aí, porque tem Francisco El Hombre, tem também os 5 sons de um palhaço queridíssimo, que é uma delícia e você vai conhecer. Vou apresentar todo mundo para criar intimidade e a gente começar esse programa. Vou começar aqui, por ela, Juliana Estraçacapa. Olá. Rafael Gomes. Goiânia Brasil Iaia, certo? Isso. Andrei Koziref. Gente, falar esse nome, ele tem um bisavô russo, mas ele é de Sorocaba. É isso. É de Sorocaba. É isso? Mateu Piracese Zilgarte? Olá. Merriko. Sim. E aqui, Sebastian Piracese Zilgarte? Olá. Também Merriko. Bom, obviamente, agora todo mundo sempre vai falar de vocês e na hora liga com som latino. E sempre, desde o começo, era uma pesquisa ou estava no sangue? Vocês nem pensaram? No começo, tinha a ideia de pesquisar, de realmente sair para tentar se redescobrir. A gente começou na estrada, como banda viajante, tocando em praça, hostel, bar, restaurante, qualquer tipo de lugar, para justamente isso, tentar se redescobrir fora do seu próprio ninho, né? Mas isso começou a tomar conta da gente de um jeito muito orgânico, muito natural. E eu acho que hoje a gente é isso, sem ter que ficar pensando muito a respeito. Bom, eles têm um monte de história para contar, de um monte de viagem por aí. E agora, esse disco aqui foi lançado no ano passado, mas ele já tem alguns clipes e a gente separou um trechinho de um clipe muito lindo. Olha só. Triste, louca ou má, esse clipe foi gravado em Cuba, foi gravado em Havana? Sim. E primeiro que vocês encontraram esse casarão maravilhoso, aonde? Era uma casa em Havana que foi bastante explorada já, tipo, partes dela para, sei lá, sessões de foto, a Rihana já fez sessões de foto lá. Muita gente já explorou partes dessa casa, mas ninguém nunca tinha feito, tipo, mostrado todo, né? E foi muito legal que a gente conseguiu essa casa por meio de uma produtora que estava ajudando a gente lá também, que veio com o resto da equipe de produção, né? De filmagem. E eu fiz todo o trajeto dentro da casa antes das bailarinas, sabe? Foi muito legal isso. Ah, que legal. Eu fiz a marcação dentro da casa. E as bailarinas? Como foi a seleção e... A gente tinha ouvido falar nelas, nesse grupo, por uma amiga, antes de ir, né? A gente entrou em contato com elas, elas gostaram muito da música e começaram a trabalhar numa coreografia. E aí, chegando lá, a gente se encontrou, foi até uma periferia de Havana, na casa do coreógrafo. E aí, a gente trocou muita ideia sobre o que a letra quer dizer, a gente traduziu pra elas, elas falaram sobre como elas se colocam na vida delas, assim, como elas realmente se identificam com a letra, né? E foi incrível, foi muito acertada. E agora tem a próxima música, daqui a pouco a gente vai ouvir essa também. Calma, não fica triste que eu mostrei o clipe, devem achar que não vai ter no programa. Mas vai ter, mas agora é calor da rua. Calma, não fica triste que eu mostrei o clipe, devem achar que não vai ter no programa. Calma, não fica triste que eu mostrei o clipe, devem achar que não vai ter no programa. Vai, Maria, cansada de apanhar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai, José, se arrasta pela cidade. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai, Maria, encontrar com o seu José. Se afogar no refúgio da caixa. Se eu tô louco, uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Não sou pedra, mas posso endurecer. 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 Carrego o chão de roupa, peso do meu sol, lotando minha bagagem. Eu, Maracatu, peço uma tonelada de surdez e pé de passagem. Carrego o chão de roupa, peso do meu sol, lotando minha bagagem. Eu, Maracatu, peço uma tonelada de surdez e pé de passagem. Eu, Maracatu, peço uma tonelada. Meu Maracatu, peço uma tonelada. Meu Maracatu, peço uma tonelada. Meu Maracatu, peço uma tonelada. Não sou pedra, mas posso endurecer. 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 Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, quando o tambor explodir a rua. Já sei pra onde vou, quando o tambor explodir a rua. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Oh, 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 oh Calor da rua junto com Viva Nação Zumbi ali no meio Bom, agora a gente vai fazer um intervalo super rápido, mas daqui a pouco a gente volta Porque tem mais música aqui no estúdio Então espera que rapidinho a gente volta com mais Cultura Livre Cultura Livre de volta na sua televisão Hoje com Francisco El Hombre E eu tenho certeza que você não está conseguindo ficar parado aí E agora a gente já vai começar com o quadro Cinco Sons E quem é o convidado de hoje é um palhaço muito especial Como palhaço ele chama, palhaço olímpio Mas aqui no Cinco Sons é o Cláudio Tebas Desculpa, eu vi com os amigos Se fosse adolescente seria The Dark Side of the Moon Que eu vi muito com os amigos Por razões que todo mundo sabe Agora se fosse hoje Acho que seria Martinho da Vila Disco de 73, acho Chama Origens Que é um disco bem de raiz assim E é gostoso para o Vitor tomando cerveja, jogando truco, batendo papo Disco para embalar dia ensolarado Acho que é a trilha do filme Thelma e Louise Que dá vontade de pegar um conversível e ir embora E o divertido é que eu não sei se a letra é triste Mas a música faz feliz, então está tudo bem Um disco que mudou minha vida Compreensão lírica, musical Olha, é muito difícil, né? Vou ficar com muita culpa, meu Deus Acho que são dois discos Se fosse falar adolescência, eu ia falar Stranglers Que eu gosto muito de punk rock Stranglers tem um tecladão meio alucinógeno E uma bateria, que eu gosto de tocar bateria Uma bateria muito diferente daquela levadona assim Mas se for pensar em mudar a visão de vida mesmo Acho que é o disquinho Coleção disquinho A festa no céu do Braguinha Porque aquilo tem... é demais aquilo Aquilo me fez... sem eu perceber, óbvio Aquilo influenciou meu desejo de escrever livro A percepção de como a rima faz parte da música Então é disquinho Festa no céu Ah, que máximo Um disco pra ouvir no meio do mato Puxa, não é só pra ouvir no meio do mato Mas acho que combina tanto com ouvir no meio do mato Embora seja tão urbano Acho que é qualquer um do Maurício Pereira Mas eu sou apaixonado pelo mergulhar na surpresa Aquela coisa cotidiana, sabe? Domingo de manhã, fixe-xiri o jornal Sem escovar o dente Então acho que é disso que você ouvir aqui Em contato com você mesmo, sabe? Acho que o mato... não é pra ouvir no meio do mato só É esse mato aqui, sabe? Acho que... vou fazer um paralelo com o Poderoso Chefão O Poderoso Chefão, eu tenho a caixa Tem no Netflix Mas se eu tiver folhando a televisão assim Se eu tiver passando, eu fico Pra mim é Pérola Negra Do Luiz Melodia Se estiver tocando qualquer música daquele disco no rádio Eu não desço no carro antes de chegar em casa Eu deixo acabar a música pra entrar Dou a volta no quarteirão Então é Pérola Negra, do Luiz Melodia, é imperdível Cláudio Tebas Que coisa mais fofa que são suas indicações Vocês concordaram, né? Vocês ficaram aqui meio... Adorei, adorei Quero conhecer ele pessoalmente Não, e ele tem um projeto que ele tem um ônibus E que ele viaja fazendo apresentações Só que o ônibus sempre quebra Então sempre demora muito mais E aí eu pensei que tem a ver com vocês também Mas vocês são assaltados, né? É um pouco diferente o clímax Mas vocês foram assaltados uma vez só Ou mais? Mais de uma vez É que tem o auge do assalto Que foi o que foi em Mendoza Mas foram cinco? Cinco vezes Cinco vezes? Cinco vezes? É Na Argentina vocês estavam viajando no carro e... É, a gente tava numa turnê latino-americana Que a ideia era juntar os dois oceanos E aí a gente... Era a segunda turnê assim E aí quando a gente tava chegando em Mendoza A gente nem ia tocar A gente tinha a turnê no Chile Começava no dia seguinte A gente só encontrou um pouso pela internet pra dormir Chegamos meio tarde Se perdemos um pouquinho E aí quando vimos Tinha uma arma na cabeça do Sebastian Ele tava no chão E levaram o nosso carro com tudo Tudo embora Tudo E aí começou uma grande saga de peregrinação Pra conseguir se reerguer Continuar a turnê Porque a gente acabou a turnê A gente falou Não, a gente veio até aqui A gente vai fazer a turnê inteira mesmo Só com voz Então a gente foi em frente E foi uma história bem louca Bem doida Que ainda vai dar um livro Então, pelo menos tem a história pra contar Não era pra ser essa história Mas já que tem essa Conta essa, né? Exatamente Agora tem Bolsonaro Rapaz Hoje a situação tá tensa Sinto um gosto de violência Boca a boca Decadência Boca a boca Boca a boca Boca a boca Esse som é dedicado A todos os outros peixes pequenos Como nós aí nesse mar louco Que juntos vamos enfrentar Esse peixe grande Boca a boca Boca a boca Boca a boca Esse cara tá com nada Sabe pouco do que diz Muito blá 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 que queima Onde esfrutou Esse já não sei se bate bem Se é um fascista é concedido Cargo alto e voz viril Vai lucrado o desespero Tal loucura já se viu Bolso dele sempre cheio Nosso copo anda vazio Mesquência, intolerância Bolsonada que pariu Bolso dele sempre cheio Bolsonada que pariu Bolso dele sempre cheio Bolsonada que pariu Esse cara esfrutou Onde esfrutou Esse cara esfrutou Onde esfrutou Esse cara esfrutou Esse já não sei se bate bem Onde esfrutou Amém. 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 Onde es tribal. Bolsonaro, aqui no Cultura Livre. Ulisse Silva, que banda, que vozes, que ritmo. Jonas, é impossível ouvi-los e ficar parado. E a gente volta daqui a pouco, então não sai daí que é super rápido. Cultura Livre já volta. Cultura Livre de volta na sua televisão, hoje com Francisco Elombre. E agora chegou a hora da nossa pauta do Facebook. A nossa pauta do Facebook acontece assim. A gente faz um live na semana da gravação e aí nesse live você pode sugerir uma pauta. Aí tem um monte de sugestões e a gente escolhe uma sugestão para falar com a banda. Tem que ser uma pauta não musical. E para essa banda aqui, para Francisco Elombre, a maioria das pautas era tequila, guacamole, essas coisas. Mas eu não sabia muito bem como me aprofundar no tema, se a gente ia fazer uma receita de guacamole, não sei o que. Então a gente escolheu uma outra sugestão. A sugestão é do Ricardo Cruz e ele quer que a gente fale sobre cinema mexicano. Vocês assistem muito cinema produzido por mexicanos? O meu avô compra um monte de DVDs na rua, tudo pirateado. Compra um monte e sempre traz para a gente, fica um monte de filme mexicano. Quase todos a gente se assiste com ele e morre de dar risada junto com ele. Mas eu não vou lembrar dos nomes agora. Tem algum último filme mexicano que vocês viram, que vocês lembrem? Tem um que chama La Ley de Herodes. E no mesmo diretor, que eu também acabei de esquecer o nome, é um filme, ele fez uma trilogia, esse La Ley de Herodes. Tem um outro que chama La Dictadura Perfecta, que está no Netflix aqui no Brasil. Que, assim, pessoalmente não acho o melhor filme do mundo. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser criticadas no filme. É um humor muito tipicamente mexicano, então às vezes quem não é mexicano não entende 100%. Mas tem uma sacada que eu acho muito interessante e que se conecta muito com a nossa situação no Brasil em relação à mídia e ao poder. Então eu realmente recomendo que todo mundo assista esse filme, que é recente, deve ser de 2012, 2013. La Dictadura Perfecta. Critiquem tudo à vontade, não é o melhor filme do mundo, não é uma coisa perfeita. Mas carrega uma crítica que eu acho que é muito pertinente ao nosso dia a dia. Bom, agora tem Triste, Louca ou Má. Triste, Louca ou Má, será qualificada? Ela quem recusa ser receita tal? A receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. E só mesmo receita, vem conhecida receita. Quem não sente dores, aceita que tudo deve mudar. E o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. 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 Eu não me vejo na palavra fêmea Alvo de graça conformado a vítima Preciso queimar o mar Trava atrás a ti, nova estrada Tem cores nas cinzas Minha vida é em metade O homem não me dê Minha casa não me dê Minha carne não me dê Eu sou meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Ela desatimou Desatou nós Vai viver só Ela desatimou Desatou nós Vai viver só Ela desatimou Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Ela desatimou Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Minha carne não me define Música Triste, louca ou má, e aí a gente ficou, eu fico aqui pensando, né, quando vai para festival, quando vocês estão na estrada, vocês conhecem realmente pessoas que viram pessoas, parceiros, criadores, ou é muito difícil isso acontecer? Eu acho que uma das coisas mais legais, na verdade, de estar na estrada são justamente as trocas de experiências, né, a gente em especial gosta muito de estar em festival, porque aos poucos você vai cativando amizades, né, É uma banda que um dia você toca em Florianópolis, que no outro dia você encontra em Goiânia, mas que esse um dia para o outro às vezes dura meses, né, e é muito legal quando a gente se reencontra e consegue ir reavivando aquelas memórias, sabe, encontrar acompanhador só, no Psicodália, sem nem eles estarem tocando, e aí a gente lembrar de quando eles estavam na nossa casa, hospedados, fazendo a turnê na sala de estar e por aí vai. Então, eu acho que uma das coisas mais legais e interessantes que tem dos festivais é justamente essa conexão. Para quem é jornalista, eu sempre brinco, quando a gente vai para um festival, porque as bandas, elas vêm e vão muito rápido, então cada dia é uma banda, e aí o festival muda, é que vocês nunca ficam mais de um dia, vocês são rápidos, né, vocês passam como um flash, mas para os jornalistas que ficam quatro dias e vivem o festival, o festival vai mudando, cada vez é uma coisa, dependendo de quem está, muda o astral completamente, são várias cidades, em uma cidade, em um festival. E agora falei muito? Tem uma próxima música, Como na Flor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tomem em minhas mãos meu coração E se abriu como uma flor E se abriu como uma flor Me agarré do pé de um Deus Se cerrou meu coração Fui de saco ao trabalho E se cerrou meu coração Me cambié a uma casa Mas aí não me deixou Não cabem Minhas sapas E a luna E o sol Amarré uma corbata E se cerrou meu coração Estava abaixo do pecho Me sentindo um dolor Me agarré toda a roupa E então se te enganou Tomem em minhas mãos meu coração E se abriu como uma flor 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 Sim, sim. 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 Se essa vida se resumir a dinheiro Corre, corre o dia inteiro Para a vida se pagar Faz o quê? Se acordo sem um puto Sem ninguém, fico maluca Mas só pra me acostumar Não passou o cartão Fudeu O fufa tem não Fudeu Nessas pinaíbas Só me resta da miguel Estourou o greco Estourou o lé E dois já virou uma só De um rasquito de amanhã O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu Ei, 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 ei Ai, eu te amo, meu amor Ai, eu que amo seu valor Eu te amo, meu amor Ai, eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Ai, eu que amo seu valor Ei Toda, 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 toda Toda minha vida Eu te procurei Hoje, sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Ai, eu te amo Ai, eu te amo, meu amor Ai, eu te amo Por você, né, por você outra vez Ai, eu te amo Ai, eu te amo, meu amor Ai, eu te amo E o meu ser me pede por você Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Ei, dá fodeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Ei, dá fodeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Ei, dá fodeu Vale mais que eu O bar vale mais e eu E tá bom e eu Vale mais e eu Vale mais e eu